Fui passear no Jardim Celeste O que fostes fazer lá, giroflê, giroflá? O que fostes fazer lá para te encontrar? Fui colher as violetas, giroflê, giroflá Fui colher as violetas para te encontrar Pra que servem as violetas, giroflê, giroflá? Pra que servem as violetas para te encontrar? Para coroar nossas cabeças, giroflê, giroflá Para coroar nossas cabeças, para te encontrar Se encontrasses com o rei, giroflê, giroflá? Se encontrasses com o rei, para te encontrar Eu tiraria o meu chapéu, giroflê, giroflá? Eu tiraria o meu chapéu para te encontrar Se encontrasses com a rainha, giroflê, giroflá? Se encontrasses com a rainha, para te encontrar Eu faria uma reverência, giroflê, giroflá? Eu faria uma reverência para te encontrar Se encontrasses com a rainha, giroflê, giroflá? Se encontrasses com o soldado, para te encontrar Eu faria continência, giroflê, giroflá? Eu faria continência para te encontrar Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Pique quieto cachorrinho, deixe o meu amor entrar Pois que dolelê, pois que dolelê, lalá? Pois que dolelê, não sou eu que saio lá Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Pique quieto cachorrinho, deixe o meu amor entrar Pois que dolelê, pois que dolelê, lalá? Pois que dolelê, não sou eu que saio lá Eu fui no Tororó, beber água não achei Achei linda a morena que no Tororó deixei Aproveita minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Ó Mariazinha, Mariazinha Entrarás na roda ou ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem hei de ficar Pois eu tenho o Joãozinho para ser meu par Borboletinha Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, tana de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, tana de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau Pau, pau Fui morar numa casinha Enfestada De cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada De florzinha Saiu de lá, lá, lá uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada De morceguinho Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha Minha anha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Ah, 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 ah Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez Dez, um pequeno bote Vinha navegando pelo rio Vinha navegando pelo rio abaixo E o touro jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu Bateu asas e voou Do ré, do ré, do ré Doe-me-fa, fa-fa Doe-me-fa, fa-fa Doe-doe, eh-eh-eh São fami, mi-mi Doe-me-fa, fa-fa A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Um dia veio a bruxa má, muito má, muito má Um dia veio a bruxa má, muito má Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim Que adormeceu a rosa assim, bem assim E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor, ao redor E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei, belo rei E despertou a rosa sim, bem assim, bem assim E despertou a rosa sim, bem assim E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar, a dançar E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei Lá 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 Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Nunca não, nunca não, nunca não, cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai não, rua do céu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, o que gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu coração Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele Dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu coração Minhoca, minhoca Me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar Minhoca, minhoca Você é mesmo louco Beijou do lado, é ó A boca é do outro lado Minhoca, minhoca Minhoca, minhoca Me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar Minhoca, minhoca Você é mesmo louco Beijou do lado, é ó Do lado, é ó Do lado, é do outro lado Minhoca, minhoca Minhoca, minhoca Pô, anjoca Minhoca, minhoca Não é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, lá de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição, e de novo vem o dor Só é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, lá de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição, e de novo vem o dor Dó é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, lá de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição, e de novo vem o dor Ah, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada papá Pede lá seu delegado E Francisco foi pra prisão Ah, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada papá Pede lá seu delegado E Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada papá Pede lá seu delegado Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão, parada papá Pede lá seu delegado E Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Como ele vem todo requebrado Parece boneco desengonçado Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou A vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Do ré, mi fa, 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 do ré, 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalcham Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalcham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalcham Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião E aí E aí E aí E aí Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé